Ué pai, o que você está fazendo com o pai do Troll, hein? Eu e o Trollão fomos grandes amigos na nossa infância. Assim como você e o meu filho Troll. Então você era ajudante do pai do Troll também. Como assim ajudante? Fica de boca fechada seu boboca. O pai do Troll não era seu amigo na infância. Ele só te usava para fazer favores para ele. Assim como o filho dele faz comigo. Isso é verdade Trollão. Até mesmo daquela vez que você me fez apanhar de uns valentões que você mesmo os provocou. Não dê ouvidos para as bobagens que o seu filho boboca diz. Você é o meu melhor amigo? Você tem certeza disso Trollão? Claro que sim. E você sabe o que um melhor amigo faz para o outro. Compra uma caixa de cervejas para enchermos a cara. Você vai comprar uma caixa de cervejas para a gente aqui no supermercado. Para provar a minha amizade por você, eu vou deixar que você mesmo compre Jorjão. Viu só filho. Eu não te disse que o Trollão era mesmo meu amigo. Eu vou precisar me esforçar muito para conseguir ser mais boboca que o meu pai. Minha nossa. Eu não te disse que o Trollão era mesmo 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 Obrigado.